Olá pessoal, fiquem por dentro das últimas notícias. Vou falar sobre o grande festival de Veneza que novamente de Ayaman terá uma participação ilustre. Ele não estará sozinho, vou contar para vocês mais alguns detalhes importantes. E também tenho novidades de pássaro madrugador, erquicicus, vocês acreditam? Então fica ligadinho nesse vídeo para receber todas essas notícias. São notícias rápidas, mas para você ficar super mega atualizado sobre tudo que está rolando com o Astro Turco. Antes disso, eu só peço para você, e é rapidão, que você vá deixando nesse vídeo aquele like super mega especial que faz toda a diferença. Também convido você para me seguir na minha página do Instagram, basta me procurar por lá por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora então ficar por dentro das últimas notícias. Uma excelente notícia é sobre pássaro madrugador, que até que enfim vai passar em uma parte do mundo em nossa língua portuguesa. Pássaro madrugador receberá o nome de A Sonhadora e vai estrear numa segunda-feira, 19 de setembro, às 19h30 na Angola. E será a primeira vez que poderemos ver nossos personagens favoritos falando na nossa língua, com dublagens especiais. E Viola, Comemari, segue aí repercutindo. Jan Yaman e Francesca Quilemi sendo capa de revistas e jornais. Nessa matéria fala aqui sobre os protagonistas da nova ficção da Média 7. Baseada no romance Você Conhece o Verão, por Simona Tanzini. Que conta sobre uma jornalista que regressa a Palermo, a sua cidade para dar seguimento aos casos de notícias de última hora. E conhece um policial encantador, a partir de dia 30 de setembro. Aqui a matéria, né? Contando sobre essa grande estreia. E Jan Yaman, novamente, irá participar do Festival de Cinema de Veneza. Que é um grande festival, sempre aparecem aí grandes estrelas. E o ator é um dos convidados ilustres dessa premiação. A cerimônia que acontece no dia 4 de setembro. Jan deve viajar um dia antes, pelo menos, para aproveitar também um pouquinho. Desfrutar do ambiente agradável que é Veneza nessa época mágica do ano. E Jan, segundo as últimas matérias, novamente será vestido pela Dolce Gabbana. A casa de moda que ele escolheu há algum tempo para os seus looks elegantes e ecléticos. E os fãs do ator estão fascinados em vê-lo novamente caminhando pelo tapete vermelho num belo traje. E nesta ilustre ocasião, Jan pode conhecer Kadi Bedi, que é um dos premiados. É muito aguardada essa passagem do bastão entre os dois grandes símbolos. Pois Yaman, em breve, vai assumir o papel de Sandokan, que foi um personagem íncone interpretado por Bedi. Mas outro nome que também apareceu é de Francesca Quilemi. Ela também estará nessa grande premiação. Segundo as últimas notícias, ela também será premiada nesse belo festival de Veneza pela série Deus nos ajude. E Jan já fez aí uma participação ilustre. O prêmio seria de melhor atriz principal. Dando aí muito destaque para Francesca Quilemi e Jan Yaman, que logo, logo vai estrear Viola Comemari. Essa grande série aí dentro da Itália, trazendo todos os holofotes ainda mais fortes para eles. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas últimas notícias. continuem ligadinhos aqui no canal, que daqui a pouco eu volto. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui! Fui!